Hoje eu vou mostrar pra vocês uma rotina minha que eu gosto de fazer. Eu acordo cedo, sempre vou dar uma caminhadinha até um centro esportivo que tem perto da minha casa e calço meu tênis, coloco minha roupa fitness, uma pochete, porque eu amo uma pochete pra carregar minhas coisas, né? Fone de ouvido, que eu gosto de ouvir música durante o treino. Meu celular, eu ando com dois celulares e a câmera, então tá com uma pochete é importante porque eu guardo tudo depois na pochete. E nesse momento eu tô filmando pra vocês com a minha câmera, que ela é 360 e eu consigo gravar tudo sem ter que ficar com o celular na mão, chama menos atenção e fica melhor a gravação porque eu consigo mostrar todos os ângulos pra vocês. Eu tô indo caminhando até um centro esportivo que tem aqui na minha cidade porque eu vou fazer uma corrida. Eu tô fazendo aula de corrida, eu adoro fazer aula de corrida, o meu professor é maravilhoso, sendo que ele tá de férias, então não quero ficar parada porque eu tô comendo, comi muito, né, esse final de ano, começo de ano. Então eu tô fazendo meu treino sozinha, cheguei aí, tô correndo. Eu fico com um pouquinho de vergonha de correr sozinha, até porque eu não sei correr direitinho, né? E eu tenho um problema muito grande porque os meus peitos são enormes e aí fica me doendo. Eu coloco dois tops geralmente pra poder dar uma segurada, mas não adianta. A teta continua patendo na testa e eu fiz o meu treino aí de corrida. Não consegui correr muito porque, como eu falei, sozinha e muito tempo parada, eu tô sem treino, sabe? E aí eu fiz, dei aí umas três voltas e fui pros meus compromissos, vocês vão ver. Tava tendo um treino de policiais, então foi bem seguro porque geralmente esse local tá vazio, e principalmente agora na época de férias, sabe? Só que tinha uns policiais correndo, treinando. Aí eu acabei ficando um pouco mais de tempo porque aí eu não fiquei com medo porque eu não tava sozinha. Se você vê, eles passam por mim toda hora correndo muito mais do que eu. Eu toda hora ficava pra trás, saia na frente e ficava pra trás. Tô mancando porque tô sentindo um pouquinho de dor no meu joelho. Tô muito tempo parada. E tô parada também da musculação porque a minha personal engravidou. E aí eu acabei me afastando da musculação porque eu gosto de treinar com ela. Mas eu tenho que voltar pra musculação porque a musculação ajuda o meu joelho a não sentir dor na hora da corrida. E isso é muito importante, fazer musculação pra poder correr. Eu parei ali o treino, dei três voltas, tava sentindo muito o meu joelho. E fui embora pros meus compromissos. Então, guardei aí o meu celular, peguei meu fone de ouvido, meu óculos e vou seguir pros meus compromissos. Agora eu tenho que ir no mercado, tem um mercado aqui bem pertinho. Já vou passar ali mesmo, vou pegar algumas coisas que tá faltando na minha casa. E vocês vão ver o que aconteceu no mercado. Eu não sou uma pessoa de prestar muita atenção em datas, nada disso, sabe? Mas quando eu compro pão, eu olho as datas. Porque eu já comprei pão vencido várias vezes. E tô aí caminhando pro mercado, vocês vão ver que eu vou observar que as datas dos pães estavam todas vencidas. E eu gravei tudo pra vocês. Tô saindo do centro esportivo. Parei de mancar, tá vendo? Eu tava mancando mais na hora da corrida. E porque eu senti bastante o meu joelho. Esse óculos eu ganhei da minha filha e eu gostei muito dele. Ele é no estilo que eu gosto, do Ray-Ban. Mas esse não é Ray-Ban. Eu não sei você, mas eu gosto de fazer tudo caminhando. Eu não gosto de pegar o carro. Uma, porque a gente nunca encontra a vaga onde a gente vai. Duas, porque vou caminhando é muito mais... Tipo, faço exercício, fico vendo as coisas, o tempo passa mais rápido. E eu sou uma pessoa que fico muito entediada se eu ficar dentro de casa muito tempo. Então eu gosto de fazer as coisas caminhando. Como eu moro perto do centro, aproveito e faço várias coisas caminhando. A não ser que eu vá carregar peso, né? Se eu for fazer uma compra muito grande, aí eu vou de carro. Mas se for uma compra pequenininha que dá pra levar na mão, eu tô sempre a pé. Cheguei no mercado e vou pegar uma cestinha. Como eu não vou pegar muita coisa, né? Hoje eu não preciso do carrinho, então eu vou com a cestinha mesmo. Agora vai ser difícil porque eu tô com uma mão segurando a câmera e a outra segurando a cestinha, né? E aí eu vou ter que dar um jeito ali, ó. Tu vê que eu coloquei, vou colocar tudo numa mão só pra poder continuar pegando as coisas e filmando pra vocês. Eu tava procurando uma pera pequenininha, mas nesse mercado não tinha. Só tinha pera grande. Você gosta da pera pequenininha? Eu amo aquelas perinhas, sabe? Pequenininha. Mas não tinha nesse mercado. Então eu continuei ali procurando as coisas que eu tô precisando. Na verdade, hoje eu preciso de agrião, pão e a pera. Sendo que eu não achei a pera, então eu tô indo atrás do pão. Repara aí, ó, que vai ser a parte que eu falei pra vocês que eu olhei e não tinha a data estava vencida. Era a data de ontem, ó. Esse aí tava com a data de ontem. Aí eu vou voltar ele pra gândola. E aí eu peguei outro, também estava com a data vencida ontem. E aí eu achei um ali com a data que ia vencer só daqui a duas semanas. E foi esse que eu peguei. E a gente tem que ficar muito de olho porque acaba acontecendo bastante isso, né? Da gente pegar produto. Eu já levei várias vezes produto com validade vencida. A última vez que eu peguei foi umas frutas bem caras. Esqueci até o nome dela, que é minha mãe que gosta. E quando ela abriu a fruta, as frutas estavam todas podres e a gente abriu no mesmo dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com olhar com validade na hora de escolher as frutas, né? Porque geralmente acontece isso. E a gente tem que ficar de olho porque senão acaba passando despercebido. E você leva produto com a validade vencida pra casa. Hoje eu dei sorte de ter olhado porque geralmente eu sou bem despercebida com isso. Tô voltando já pra casa, mais uns 10 minutinhos de caminhada até a minha casa. 10 não, acho que foi mais, uns 15 do mercado até a minha casa. Bastante subida. Aí você repara que eu voltei a mancar porque tô na subida e aí senti um pouquinho o joelho. Eu tenho que voltar urgentemente pra academia. E olha o susto que eu vou tomar agora com esse cachorro que eu vou passar na frente da casa.